Com a ação um pouco mais que um propaganda. Nós temos um projeto de 120 eletrocardiogramas, aparelhos em todos os municípios do estado, onde, às vezes, um médico, um colega, ginecologista, ortopedista, tem um caso de uma dor precordial, normalmente caminha para a camurranha de dourado, hoje, há dois anos já, esse projeto funciona. Ele tem o laudo de imediato, tem um técnico que faz o eletro, vê o laudo, faz uma consulta ao cardiologista apoiador, e esse paciente fica lá. Isso resolveu diminuir mais de 50% os deslocamentos dos pacientes, que são caríssimos aqui para o Mato Grosso do Sul. Faz questão que seja visto quanto custa esse projeto, as pessoas olhem com mais atenção, com mais profundidade, esse projeto, que é um projeto privado. Nós temos, por exemplo, nós tínhamos tomografia em 2014 em Campo Grande Dourado. Hoje, nós temos mais oito tomógrafos em funcionamento em todo o estado de Mato Grosso do Sul, bancados exclusivamente pelo estado. Mas vamos falar de uma coisa que todo mundo gosta, obra física. Pensando em regionalização. Hospitais, construção de hospitais. Lógico que os hospitais, jamais eles estão sendo construídos em uma obra nova, com foco em plenos na obra. Vocês vão ver que isso tem uma visão, um direcionamento para tornar a saúde mais otimizada, mais racional e mais barata de ser exercida. Leste, hospital de Três Lagoas. Hospital de 200 leitos, a pleno vapor, sendo construído, recurso do BNDES garantido, recurso do estado garantido. Através do estado, região oeste, Pantanal, Corumbá, nossa querida Santa Casa, sendo totalmente reformada, ampliada ao pronto-socorro novo, investimento de mais de 11 milhões de reais, garantido pelo governador. Região Norte, Coxim, nós temos a hemodiálise funcionando, ninguém acreditava que era possível, iniciou com 40 pacientes, estamos com 60 pacientes, temos que mudar, ampliar, porque não tem mais condições de atender os pacientes da região, pessoas que viajavam mil quilômetros por semana. Temos um serviço de ortopedia, Dr. Zé Mauro está aqui, Dr. Zé Mauro, serviço de ortopedia, fantástico, realizou em dois anos mais de 600 cirurgias ortopédicas, lá em Coxim, ele sozinho, com o médico da região, faz dois anos que não vem ninguém em traumatologia, em ortopedia, da região maior do estado aqui, para Campo Grande, para ser feito sul, hospital regional de Ponta Porã, reformado o hospital, 36 leitos autorizados para ampliação, com recurso de emenda já garantido, hospital que tem mais de 90% de aprovação popular, agora a última pesquisa, 87% de aprovação popular. E, na Viraí, o governador autorizou, esse mês, a Emo Jardes, na Viraí, Nova Andradina, está aqui o prefeito, esse prefeito rachioca, Nova Andradina deve se tornar um dos maiores centros de cirurgia.